Que é nada mais nada menos do que Boltz Exit Turtle, uma de BRNzã, a BBR é Made in Brasil, meus amigos. E é bala, cara, duas kills pro BRN, uma pro Turtle, mais uma aí pro Boltalha. A gente não deu um tiro, os caras já perderam metade da vida, cara, olha isso, hein? O Hip e o X ali, tão tudo meados, já caiu primeiro na mão do Boltz, tá ali, meu amigo, que menininha do Boltz pra levar o segundo. Ganhar um dó de graça pra se divertir nesse S.C.O.Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal, valeu. Sim, o Cameraman também não quer ver nada, cara, mas tá rolando trocação ali, o Turtle vai conseguindo ficar vivo. O Exit chega pra levar o primeiro, o Woody traz o segundo e agora o Kord tá sozinho. Deita ele, velho, deita ele. Muito obrigado, hein, cão brilhante pelo seu sub, cara. Seja bem-vindo aqui à nave. Muito obrigado por apoiar o canal. E já vamos vendo bala rolando aqui, o Woody deitando mais um Turtle e o Exit levando o deles. Tão aqui, ó. Dá a cara aqui, velho. Dá a cara. Dá a cara. Vai. Dá a cara. Vai, vai. Abre, abre. Olha a smoke do cara, velho. Olha a smoke do cara. Exit já leva dois. Vem entrar do Woody, consegue mais um aqui. Meu amigo, nem deu pra ver. Mas o reflexo foi. Gostando do comprometimento do time. Adulto, CS adulto. E vamos, velho. Entradinha rolando aqui pelo Xuxa. Perigo. Tava perdido aí o Boltz. O Turtle consegue aqui, mas é vingado. E agora tá sozinho ali no bomba e o Exit. Dentro o primeiro. Já foi levado o Exit. Do céu. No sprayzinho de M4. Biquinho. É só piu, 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 piu. E aí? Ele vai levando. A skin, cara. A minha skin é da M4 a 4. Vende, velho. Vende, mano. Usa a M4 biquinho, cara. Olha o que eu tô falando pra você, cara. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Três kills do Boltz aqui, ó. Ah, mas é. E eles estão indo pra A, pelo jeito. São três jogadores da M4 BR. Vai chegando o quarto por ali. O Woody já dá a primeira pescada. E vai vindo mais gente. O cameraman não quer mostrar a ação, cameraman. Tá dormindo, velho. Pelo amor de Deus, cara. Exit consegue a killzinha aí em cima do Vite. E agora são dois jogadores vivos. O Woody quer mais. Ele quer mais. E ele vai buscar mais. Você acha que esse é o único jogo de hoje? Você está muito enganado. Pode ter muito mais. Olha o perigo, hein? O Woody está esperto aí com a possível entrada de um tapete. Acaba errando o primeiro disparo. E o cameraman, que é o inimigo da ação, não vai mostrando absolutamente nada. Pegou a killzinha do Exit ainda, mas agora é no 5x1. Esse round já está resolvido, cara. Vamos ir pra segunda metade. Já picou na MD1. Vamos ver, velho. Domínio do meu rolando aqui. Eita, caíram dois. Vem a vingança. Exit. Tem mais um vindo, Exit. Tem mais um. Viu? O bracinho e o Boltz vai trazendo a eliminação. Agora vem os três jogadores do 1000BR aparecendo. O jogador que não dá pra ler o único e consegue a eliminação. Agora 3x2. Paciência, hein? Calma. Beleza. Exit mais um. E aí, o Boltz traz um outro. Ali, cara. Que beleza, mano. Olha o que é isso. Beleza, beleza. Vingou. Vingou. Foi o tempo... Foi o tempo que o Exit estava indo pro tapete, cara. Foi o tempo que o Exit estava indo pro tapete, cara. 4x4, hein? Não vamos... Não vamos entregar esse eco, né? Meu Deus. Meu amigo. Beleza. Tá aí. 14MBR 4 Time to Facial. Esse aqui... 14MBR 4 Time to Facial. E a 9Z tá jogando também contra um time que ninguém conhece. Olha o perigo. Olha o perigo. Perigo pra eles, cara. Perigo pra eles. Puts. Duas kills. Escapa com 22 de vida. O domínio da banana foi completamente negado. Velho. Pode tentar. Pode tentar, cara. Pode tentar. 5 contra 3. O BR Nen tá com 2. O Boltz tá com 22. Ih, vem mais uma... Mais uma tentativa, hein? Olha o perigo. Olha o perigo, meu amigo. Sai daí, mano. Isso aí, velho. Sai daí, cara. Ele já sabe que são dois na B, né? E na A é só um. Entrar juntinho agora. Tá escondido, maluco. Meu amigo. O round perigoso, hein? Round agora tá perigoso. O ACL. O ACL tá por aqui. Caiu o jogador lá na base. Tá bem posicionado o CL. Pra pegar esse aqui no BR Nenizam. Tava com pouca vida, velho. Não tinha nem o que fazer, né? E agora, exit no clutch. Hoje tem... Nossa senhora. Ele não viu. Opa! Beleza, hein? 2x1. Fake Plants. Exit. Exit. Contra a CL. E contra o hippie. Eles tão vindo juntinhos. O Exit tá bem, hein? Tá bem posicionado pra posição do Xuxa. Tem que confiar que eles vêm daí, cara. O primeiro vai passando. Já tomou no peito. O segundo tá vindo também. Exit. Agora é pra fechar, né, mano? Vamos fechar aqui, guys. Vamos fechar. Não vamos... Não vamos perder tempo, não, cara. Não vamos perder tempo, não. Ó, o Woody já pegou o primeiro. Tem dois jogadores perigosamente posicionados aqui na banana, hein? Não toma. Não toma, velho. É kill na fumaça que você quer. É kill na fumaça que você quer. É kill na fumaça que você tem, cara. 4x2, agora... O hippie, eu achei que tinha ripado aqui. Achei que tinha caído, mas não. Tá vivão ali ainda na areia, né? Falando, não é comigo. Eu tô safe aqui, guys. A é minha. E agora vem aí a mula pra marcar B, ó. Pegar a informação. Eita, quase consegue a segunda kill. Mas agora é só correr para o abraço. E eu não acredito que ele... O que esse cara tá fazendo aqui, velho? 3x1, e lá vem ele, ó. E lá vem ele falando. Ah, entendi. É na B, guys. É na B, né? Brasil!